Olá pessoal, hoje nós vamos estudar o tema, como solucionar a resistência à insulina. Primeiramente, deve-se salientar que a insulina consiste em um hormônio secretado pelo pâncreas, cuja função é regular a quantidade de nutrientes que circulam na corrente sanguínea. Além de estar intrinsecamente envolvida no controle do açúcar no sangue, a insulina afeta o metabolismo de gorduras e proteínas. Nesse contexto, ao ingerir uma refeição que contém carboidratos, a quantidade de açúcar no sangue aumenta, o que causa a liberação de insulina pelo pâncreas no sangue. Por meio da atuação da insulina, as células do corpo coletam açúcar, de modo a reduzir a quantidade de açúcar no sangue. Sabe-se que a alta quantidade de açúcar no sangue pode gerar efeitos tóxicos, causando danos graves e levando à morte se não for tratada. Às vezes, as células param de responder à insulina corretamente, quadro denominado de resistência à insulina. Sob essa condição, o pâncreas produz ainda mais insulina para reduzir os níveis de açúcar no sangue. Isso leva a altos níveis de insulina no sangue, conhecido como hiperinsulinemia. Com o passar do tempo, as células podem se tornar cada vez mais resistentes à insulina, o que implica um aumento nos níveis de insulina e de açúcar no sangue. Ademais, em virtude de uma alta atividade fisiológica do pâncreas, ele pode ser danificado, levando à diminuição na produção de insulina. Saliente-se que, após os níveis de açúcar no sangue excederem os limites de glicemia estabelecidos pelas entidades de saúde, pode ser diagnosticado o diabetes tipo 2, sendo a resistência à insulina, associada à alimentação e ao estilo de vida prejudiciais ao corpo, uma de suas principais causas. Vale consignar que os estudos científicos sugerem que doenças como a doença hepática gordurosa não alcoólica, a síndrome do ovário policístico, a doença de Alzheimer e câncer, estão atreladas à resistência à insulina. No tocante à resistência à insulina e à sensibilidade à insulina, é importante mencionar o que se segue. A resistência à insulina está vinculada a uma baixa sensibilidade das células do corpo à insulina. Por outro lado, se você é sensível à insulina, você tem baixa resistência à insulina, o que é benéfico para o corpo. Causas da resistência à insulina Muitos fatores contribuem para a resistência à insulina. Acredita-se que um seja o aumento dos níveis de gordura no sangue. Evidências científicas mostram que grandes quantidades de ácidos graxos livres no sangue proporcionam uma resposta insatisfatória das células à insulina. Destaque-se que o aumento dos ácidos graxos livres no sangue é provocado pelo consumo de muitas calorias e o excesso de gordura corporal. Sendo assim, o ganho de peso está associado à resistência à insulina. Vale explicitar que a gordura visceral, que corresponde àquela perigosa gordura da barriga acumulada ao redor de seus órgãos, pode liberar muitos ácidos graxos livres no sangue, bem como hormônios inflamatórios que impulsionam a resistência à insulina. Apesar disso, pessoas com peso baixo ou normal também estão susceptíveis à resistência à insulina. Além disso, é importante realçar que podem gerar resistência à insulina a alta ingestão de frutose, uma vez que evidências científicas associaram a alta ingestão de frutose à resistência à insulina em ratos e humanos. Pertinente destacar também que o aumento do estresse oxidativo e a inflamação em seu corpo podem levar à condição de resistência à insulina, o que pode ser provocado por uma alimentação com excesso de carboidratos. Deve-se explicitar que, enquanto a atividade física aumenta a sensibilidade à insulina, o sedentarismo causa resistência à insulina. Além disso, as evidências científicas sugerem que um desarranjo bacteriano no intestino pode causar inflamação que exacerba a resistência à insulina e outros problemas metabólicos. Vários fatores genéticos e sociais podem contribuir para a resistência à insulina. Por exemplo, estudos científicos denotam que os povos negros, hispânicos e asiáticos correm um risco particularmente alto de desenvolver esse tipo de resistência. Alterações hormonais, sobretudo em mulher, podem ocasionar resistência à insulina. Um exemplo é a síndrome do ovário policístico, que causa uma desregulação do funcionamento da insulina. Como saber se você é resistente à insulina? Para diagnosticar resistência à insulina, pode-se calcular, entre outros métodos, o índice HOMA, cujo resultado avalia a relação entre a quantidade de açúcar e a quantidade de insulina no sangue, que deve ser interpretado pelo seu médico de confiança. Note que o risco de resistência à insulina aumenta consideravelmente se você tiver excesso de peso ou obesidade, sobretudo se tiver grandes quantidades de gordura na barriga. Relação existente entre a saúde do coração e a resistência à insulina Pertinente explicitar que a resistência à insulina está fortemente associada a doenças cardíacas, que é a principal causa de morte em todo o mundo. Demais disso, evidências científicas demonstram que as pessoas com resistência à insulina ou síndrome metabólica têm um risco até 93% maior de doenças cardíacas. Com hábitos de vida mais saudáveis e com a orientação de um médico especialista, a resistência à insulina pode ser combatida de forma fácil. Confira, o exercício físico é um dos métodos mais fáceis de melhorar a sensibilidade à insulina. Uma outra forma de reduzir a resistência à insulina é a perda da gordura abdominal, por meio de exercícios e outros métodos. Considerando que o tabagismo pode causar resistência à insulina, o ato de parar de fumar é uma ótima alternativa. Para reduzir a resistência à insulina, é interessante também que se reduza a ingestão de açúcar, especialmente as bebidas adoçadas com açúcar. Coma bem, faça uma dieta baseada principalmente em alimentos inteiros não processados, inclua também nozes e peixes, além de ingerir ômega 3, pois ácidos graxos podem reduzir a resistência à insulina, bem como diminuir os triglicerídeos no sangue. Se você gostou deste vídeo, curta, comente, compartilhe em suas redes sociais, ative o sininho para receber todas as notificações do Sentido para Viver e inscreva-se no nosso canal. Para finalizar, saiba que a construção de um mundo melhor deve se iniciar por nós. Façamos a nossa parte e vivamos em plenitude. Gratidão a todos.